Não dá pra mentir hein, é cabra da peste MK, e sim filandeste Relacionamento sério, comigo não funciona Solteiro, desapegado, cachorro não se apaixona Relacionamento sério, comigo não funciona Solteiro, desapegado, cachorro não se apaixona Eu gosto de todas elas, essa é minha filosofia Eu sou pra casar, mas vou casar com a botaria É tudo o amor, o amante ideal, que te deixa molhado e no final contente Na xereca dela é pente, é pente, é pente Na xereca dela é pente, 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 é pente Na xereca dela é pente, é pente, é pente Na xereca dela é pente, 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 é pente Cabo setinha, ela sentou, eu voltando, ela me arranhou, acabou com o piro do pai Sem essa de sentimento, gozo fora, boto dentro comigo, é um pedido ali, tchau Cabo setinha, ela sentou, eu voltando, ela me arranhou, acabou com o piro do pai Sem essa de sentimento, gozo fora, boto dentro comigo, é um pedido ali, tchau Não dá pra mentir, hein, cabra da peste MK, e sim, filandeste Relacionamento sério, comigo não funciona Solteiro, desapegado, cachorro não se apaixona Relacionamento sério, comigo não funciona Solteiro, desapegado, cachorro não se apaixona Eu gosto de todas elas, essa é minha filosofia Eu sou pra casa, mas vou casar com a botaria Sou pra casa, mas vou casar com a botaria Bota o do amor, o amor te deu eu Que te deixa molhado e no final contente Na xereca dela é pente, é pente, é pente Na xereca dela é pente, pente, pente É pente, na xereca dela é pente, é pente Na xereca dela é pente, 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 é pente Que a bucetinha ela sentou, eu botando ela, me arranhou, acabou com o piro do pai Sem essa de sentimento, gozo fora, boto dentro comigo, é um pente, vale, tchau Que a bucetinha ela sentou, eu botando ela, me arranhou, acabou com o piro do pai Sem essa de sentimento, gozo fora, boto dentro comigo, é um pente, vale, tchau